Estamos aqui no escritório do Portal 27, fazendo a entrega do trabalho nosso de pesquisa de opinião, pesquisa essa registrada junto ao TSE, TRE do Espírito Santo. Segundo até soube alguma informação, eu não consegui confirmar, porque não tive tempo, foi uma semana bastante corrida para nós, graças a Deus, de que seria a primeira pesquisa registrada e com publicação no Espírito Santo para o pleito de 2020, algo que nos deixa até envaidecido. Tivemos aí 508 entrevistas durante essa semana, foram 25 bairros visitados, toda a cidade como um todo contemplada. Agradecemos aqui ao Portal 27 pela parceria, agradecemos à população de Guarapari, aos entrevistados que nos receberam, e também aos que não se dispuseram a conceder a entrevista, ninguém é obrigado a dar entrevista, algumas pessoas não gostam, mas enfim, conseguimos aí o nosso intuito com 508 entrevistas. pensamos de que estamos colaborando para a democracia do nosso país, para a democracia da cidade de Guarapari, nada ali do que tem, do que nós estamos entregando aqui hoje ao Portal 27, nada do que tem ali. Houve qualquer tipo de interferência ou de montagem ou algo nesse sentido, o que está ali é de acordo com o que a população de Guarapari respondeu. O que a gente pode falar aqui sobre o trabalho é que nós entramos durante essas entrevistas com um assunto relacionado ao coronavírus, que é um tema atual, é um tema importante, que o Brasil e o mundo estão passando por toda essa dificuldade. Então nós entramos com esse assunto por qual motivo? Porque eu preciso criar uma vinculação, uma proximidade do entrevistado com o entrevistador. Se eu entro de cara com uma pergunta relacionada ao tema principal, que é o eleitoral, se eu entro, por exemplo, se a eleição fosse hoje, em quem o senhor votaria? Essa pessoa que está concedendo a entrevista nunca viu a nossa entrevistadora, não sabe quem que mandou ela ali, ou que teria mandado teoricamente, a mando de quem, como que seria essa entrevistadora, de onde é que está vindo. Então a gente toma esse cuidado de entrar com esse tema para que crie-se essa vinculação do entrevistado com esse entrevistador, uma familiaridade. E a partir de mais algumas perguntas para diante, a gente consegue entrar no tema que é realmente o necessário, que é o político eleitoral avaliando o pleito de 2020. Então mediante isso, a gente vai com essas perguntas relacionadas ao Covid, criou-se ali a familiaridade entre o entrevistador e o entrevistado, e aí a gente entra de fato no tema que nós gostaríamos de entrar. Porque o que nos interessa de fato é extrair como informação a mais sinceridade possível desse entrevistado. Eu não gostaria de ter um entrevistado que pudesse estar falando o que não é o sentimento dele de verdade. A gente precisa descobrir o que ele está sentindo para aquele momento. Pode ser que ele mude de ideia amanhã, ou depois de amanhã, ou semana que vem, mas para aquele momento o sentimento dele é esse. E é dessa forma que a gente tem feito os procedimentos em todos os municípios ao qual temos trabalhado. Voltar aqui mais uma vez, diante da entrega desse trabalho nosso, tudo legal, tudo tranquilo, graças a Deus. Como nós sempre trabalhamos, apenas alguns trabalhos nossos são para consumo interno, outros já são para externar, para que a população saiba o que tem sido pensado. Eu gosto muito da parte sociológica, da parte que vai tentar entender por que um determinado grupo de pessoas estão convergindo para uma ideia, ou estão se afastando de um determinado item, de um determinado serviço, ou de um determinado candidato. Então a gente tenta, dessa forma, descobrir... Nosso agradecimento aqui ao Portal 27, pela parceria montada aqui, graças a Deus, esperamos ter sucesso de agora para frente. É a nossa estreia junto com o Portal, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Tchau, tchau.